Vazio existencial. Temos o vazio existencial e o vazio emocional. O vazio existencial, nós o chamamos de meia-idade. Muitos tentam resolver essa crise tentando com que os sentimentos enterrados continuem enterrados, mergulhando cada vez mais no mundo externo. Alguns tiram férias longas, outras compram um carro novo, alugam um barco, trocam a esposa de 40 por 2 de 20, fazem cirurgia plástica, compram o que nunca vão pagar e muito mais. São resultados desta meia-idade. Tudo isso é a tentativa de se sentir melhores ou diferentes. Tudo isso é em vão, pois nada que se faça aqui fora mudará a realidade lá dentro. Tudo não passa de uma enganação. Quando a novidade aqui fora se esgotar, essas pessoas voltam ao ponto inicial da emoção. O que resta é frustração e o retorno ao vazio. Quanto ao vazio emocional, quando tentamos escapar desse vazio, fugindo de qualquer emoção dolorosa, é porque olhar para isso é muito desconfortável. Veja que quando o sentimos, começa a perder o controle. Muita gente cria uma fuga, ligando a TV, navegando na internet, ou manda mensagem ou telefona para alguém. No mesmo instante, essas pessoas alteram as emoções. Isso pode ser feito com um filme de comédia, um jogo ou outro entretenimento. A maioria muda as emoções mudando algo de fora no vazio emocional. No vazio existencial, nunca isso acontece. Lembre-se que a tecnologia é uma ótima distração e um vício poderoso. Quando buscamos distração para sair do vazio emocional, ficamos mais dependentes de algo externo para mudar. Sua mente não pode ser ocupada com ilusões. Caso contrário, ela vai viver em busca de prazer a todo custo, perdendo a força que existe em você para enfrentar o que está dentro de você e que precisa ser mudado. Lembre-se, a verdade vos libertará.